Aconteceu sábado e domingo a tradicional festa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Campo. O evento foi um grande sucesso. Os coordenadores ainda estão fazendo o levantamento de quantas pessoas prestigiaram a festa e estão otimistas. Todo o lucro será em prol da APAI. Você me disse que depois de tudo que passou Nunca mais na vida iria sentir amor Nunca mais iria desejar alguém Eu sempre soube de tudo dessa sua história Nunca falei nada, só fiquei de...